Fala galera, Linker aqui mais uma vez Continuando agora esse detonado de Mega Man and Bass E vamos agora para a fortaleza do Dr. Wily Ou Willy, como você quiser chamar Vocês viram que agora não tá mais o símbolo do King ali né, agora tá o símbolo do Wily E hoje é dia do Boss Rush, legal Começamos com uma música bem densa aqui, bem tensa E o primeiro chave que nós vamos enfrentar é o Coldman E eu não vou usar o poder especial no Coldman porque ele é um babaca Né Coldman? O chefe mais fácil de todos Que tem o poder mais irado também Adoro o poder do Coldman Ahá, toma Pula Ai, ai, e o que... Ah é, tem que falar sobre o Skype né Bem, eu descobri uma coisa muito legal sobre o Skype né Eu descobri que eu posso usar meu endereço de e-mail como Skype Então, beleza, eu tenho quem quiser adicionar Deixa aí porque eu não sei adicionar, quer dizer, eu não sei adicionar os outros Se for por endereço de e-mail eu não sei como me adiciona né Então, deixa o Skype aí que se quiser eu adiciono porque Eu acho que é meio complicado adicionar se eu usar endereço de e-mail né Eu acho Ah, mas sei lá O meu e-mail é Kishuman Arroba Hotmail.com Então, se quiser Opa Nossa Sorte que eu tinha um passo leve Esqueci, tem uma vez que não aparece Ainda bem que eu tinha um passo leve Ah, é agora que aparece Ih, droga Não consigo É fácil Aí, nessa não vai aparecer É agora Opa Ué Ah Droga Sim, com certeza essa é uma parte bem chatinha Bem, mas eu não vou me encrencar com isso Vou simplesmente usar O Ice Wall Ha Pronto Passei sem problemas agora Tan, tan, tan Plataforma Plataforma Tá bom Entendi Tan, tan, tan 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 Ui, droga Pelo menos da hora Tá bom De novo Tan, tan, tan 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 Ai, caramba É difícil Tan, tan, tan 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 Aham Consegui Finalmente Ai, ai Minhocão Ó o minhocão Ó o minhocão Ó o minhocão Toma, toma, toma Aí, passei E agora é a hora do Astro Man Vamos com o Magic Card, então 3 2 1 Go Eu não gosto desse Astro Man O do 8 era mais legal O Tango Man do 8 também era mais legal É, também Não podemos competir num jogo de 32 bits contra um jogo de 16 Não Até que podemos Porque, tipo Eu gosto muito mais de Super Mario Bros Do Nintendinho Do que de muitos jogos do Play 1 Que eu acho que eles não souberam usar direito Porque, assim, é legal o negócio de usar o 3D do Play 1 Só que... Você tem que saber usar Tem jogos que não souberam aproveitar direito o 3D Tipo Crash Crash ficou perfeito no Play 1 Agora, se você comparar com... Ixi, eu adoro com esse jogo ruim de Play 1 Mas, com certeza, tem jogos que não usaram o 3D direito Tirando alguns que usaram isso com muita perfeição Tipo... O Final Fantasy VIII Que tem gráficos esplêndidos Agora, se você pega um jogo mais simplesinho Eu lembro... Ah, lembrei de um jogo ruim do Play 1 Floating Runner Era um jogo muito simples E... Nunca gostei muito Droga Tem que saber usar esse Ice Wall direito, hein Sai fora, não Não vou empurrar a pedra de gelo Então, sei o idiota É isso, passa E agora aqui Lightning Bolt E eu tô perdendo tempo demais com isso E eu vou usar o economizador, né Porque, se não E agora é quem? Ah! O Dynamo, mano Aquele que eu não consegui ganhar com um ponto fraco Vamos ver se agora a história é outra Opa Vai, toma, toma, toma Não me pegarás Ah, Dynamo, mano Eu ia falar Astro, mano Vai Tô levando muito dano, hein Opa Desviei E a hora do... De recarregar as baterias? Não Ele tem uma peculiaridade Esse... Peculiaridade Agora ele recarrega a bateria duas vezes O que torna o chefe mais difícil E... Opa Toma, mano Oh, eu acho que o poder do Lightning Bolt ficou muito overpower A gente... Quando eu enfrentei esse chefe pela primeira vez Achei que a gente ia ganhar aquelas baterias lá Ué Ele carregou só uma agora? Da outra vez que eu treinei Ele tinha carregado duas vezes Que estranho Mas tá bom Mais fácil pra nós Vamos lá Eu odeio... Esse chefe com certeza é odiado por muitos Que ele tem o... Ele tem... O estilo Pokémon, né Quando você tá quase matando Pokémon O treinador vai lá E taca nele... Taca ali nele Uma... High Potion Super Potion Total Kuri Sei lá E daí... Acaba com a sua alegria Daí o chefe fica normalzinho de novo Opa Caramba Eu buguei Eu buguei Eu buguei o Pirate Man Eu buguei o Pirate Man Como que eu fiz isso? Eu não acredito Oh, é sério Nossa Eu buguei Eu buguei Eu buguei o Pirate Man Beleza Bem, eu vou ter que... Não dá pra 10 hits Eu vou ter que resetar o jogo Bem Lendário, hein, gente Ninguém nunca vai acreditar nisso Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Se eu usar o Lightning Bolt Não faz dano Beleza Então eu vou resetar o... Vou resetar o negócio A gente se vê daqui a pouco, viu, gente Eu vou dar o... Lógico que eu vou cortar, né Nossa Eu não sei como eu fui capaz de conseguir bugar O... Nossa, o chefe Ixi Isso foi lendário demais Mas tudo bem Que buguei foi esse? Mas agora a gente... Opa Bati no microfone Desculpa Mas agora a gente derrota o Pirate Man Ai Buguei me deixou distraído Sem bugar agora, hein, Pirate Man Seus bugues me deixam fascinado Ai Droga Ai Oh, essas minas ocupam muito espaço Você fica muito sem lugar pra escapar Mas... Derrotamos o Pirate Man E agora sem bugar Ah, empurra pra lá Uou Pulei Carrinho Pra cá Como é que escapa daquele negócio ali? Não sei Mas tá bom Opa Toma Essa jogada foi boa Toma Toma Eu não ligo muito os alguns poderes aqui Por causa que os chefes assim Não são tão difíceis Quando seus poderes especiais E não precisa gastar muito Opa Esse vai ser tenso Opa Hora do S-Wall Opa Opa Caiu, né Ha Errou Toma Esse já fica meio tenso Não consigo falar muita coisa Só tem que eu fico trocando de Ice Wall Pra Wave Burner toda hora Porque ajuda muito a enfrentar esse Quer dizer, de Ice Wall pra Mega Buster Pra dar uma melhoradinha Ih, ai não Hora do brinquedo do Clowman Quem lembra desse aqui Aparece na face do Clowman Ele era mais forte na face do Clowman, né Que ele tinha Ele spawnava uns bichinhos chatos E dava um poder especial pra nós Ai Pra cá Vamos ver Pra cá Pra cá Isso Opa Errou Mas tá difícil escapar dele O problema é que o chão fica meio irregular E toma Escapei Escapei Ai Droga Vem, ela escapei Vem cá, se você Ele me pegou mesmo Mas tá bom Escapei Toma Hora do próximo chefe Que tal Acho que é esse aqui, né Não, me enganei É o Magic Man Oh Meu Deus Eu já deveria saber Por causa daquele cara lá Então Tango Blade Opa Errou Errou Ele se mexe muito Toma 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 Opa Toma Ih Toma Nossa Minha vida Agora ficou no Por um fio, hein Então eu vou ativar O Auto Recuperador Que isso aqui vai me dar Uma regeneração automática E Opa Magic Card Não, troca então Não vou ficar usando O Auto Recuperador não Vou usar o Dobrador de Energia Opa Dobrador de Energia E Magic Card Que vai recuperar quase toda a minha energia Ah, moleque Tem que saber ser esperto Agora eu acho que eu vou ativar minha super barreira Porque eu tô com arma boa Então Beleza Aqui Tem dois buracos Esse E esse Então Quando for subir aqui em cima Oh, droga Oh, man Toma Pula aqui Pula aqui Ai Errei Droga Não vou usar isso de novo Porque o cara Pula aqui Pula aqui Isso E hora do Groundman E eu também não vou usar Arma especial contra ele Porque com a arma especial Eu sofro Como vocês perceberam Da última vez que enfrentei ele E nossa Que nostalgia Tava Com saudade do Groundman Já Fazia quanto tempo Que a gente já não via ele, né Ele é legalzinho Só não entendo quando ele vira broca Toma Ei, Groundman Oh, caramba Errei Toma, Groundman Pra cá Pra lá E... Ai Cuidado Olha o Tanque Ground Ai, ai E que pena, né Esse jogo tá acabando Logo a gente Vai Terminar esse projeto Falta o que? Mais dois episódios Esse E mais o Dr. Wilde Que eu vou deixar separado Bonitinho E daí Acabou o Mega Man Que pena Porque daí Depois com o Base O jogo é quase igual Eu não tenho certeza Se eu Droga Esse carinha é chato Com o Groundman Quer dizer Com esse jogo Eu não tenho certeza Olha o fã do Groundman Nesse jogo Eu não tenho certeza Se eu vou querer fazer O... O jogo inteiro Com o Base Porque é a mesma coisa Não muda nada Pergunta Eu pergunto a vocês aí Meus Seis fãs É, eu tenho seis Se vocês Querem que eu faça O jogo inteiro Com o Base Ou eu faço só os Boss Eu tô nessa dúvida Daí tipo Se eu fizer o Boss Eu não faço o Boss Rush, né Tem isso também Porque Não muda em nada A jogabilidade Não é como Jogar Mega Man X4 Que vai mudar Alguma coisa Tipo Com o Mega Man Você vai com o Tirinho Com o Zero Você vai na Spar Agora Mega Man e Base Ambos têm as mesmas Características Não muda em nada Então Eu não vejo muito O que fazer Ai Droga Caiu em cima de mim Esse avião Idiota Olha lá, ó Parece um avião Quando ele cai É aquele spread Que ele usa Quando ele faz o Here I Go Do Mega Man 8 É muito legal isso E é isso aqui Terminamos com todos Os oito bosses Obrigado a todos Que me assistiram Se você gostou do vídeo Dê um gostei Se você gostou mais ainda Então Adicione aos favoritos E se você achou o vídeo sensacional O que eu acho bem difícil Então por que você não se inscreve no canal Assim você passa a acompanhar minhas outras séries Eu também estou fazendo Eu também estou fazendo Crash 2 E Final Fantasy Tactics Que são jogos ótimos Ainda mais quando são feitos por mim Ou não Então é isso Mais uma vez eu digo Obrigado a todos Que me assistiram Aqui é o Linker Vou ficando por aqui E tchau